Fala galera, beleza? Eu sou o Tim Allen, produtor musical aqui no Estúdio Rock, luthier e guitarrista. Eu sou a Cíntia, sou fotógrafa, trabalho no Estúdio Rock Am Stage e sou sócia do Estúdio Rock. Sou Xenia Trindade, diretor de fotografia, diretor de videoclipes e músico. É isso aí galera, a gente está aqui hoje no Estúdio Rock para falar para vocês, vamos fazer um workshop bem legal sobre o tema Entrei no Estúdio e Agora? Bom, a gente vai começar com um tema que eu acho muito importante para o pessoal da música, que é o autoconhecimento. A galera, antes de chegar no estúdio, para fazer seu trabalho, para fazer sua música, acho que a galera tem que sempre estar dando uma avaliada no seu trabalho, tentar conhecer o seu próprio trabalho, o direcionamento, o público-alvo, as canções, o que você fala, o tipo de letra que você fala, o tipo de público que você conversa, para trazer assim, aquela identidade visual e ter todo, trabalhar num conceito, né? É tudo em conjunto. Ter o seu conceito artístico bem definido, saber onde você está, o que você quer trabalhar e onde você quer chegar com o seu trabalho. Porque assim, para você chegar no estúdio, muita gente às vezes chega simplesmente com a música, mas não sabe o que quer fazer com a música, para onde quer levar essa música, quem é seu público, né? Então, esse autoconhecimento que você trabalha antes de entrar no estúdio, ele é crucial para que você faça um trabalho, assim, mais eficaz, sem ficar girando muita lâmpada em cima de, por exemplo, ah, mas eu vou fazer isso, mas será que dá certo? Ou então, ah, vou trabalhar nisso, mas é isso mesmo? Então, quando você tem essa definição, é uma forma mais fácil de você começar o seu trabalho dentro do estúdio. Vamos falar agora sobre as partes, as etapas de produção do estúdio. Lembrando aqui, né, que a gente está falando, temos profissionais de várias áreas aqui, porque todas são muito importantes, né? Desde o momento que você começa a gravar, sempre está documentando, fotografando, fazendo, gerando imagens, para você fazer, posteriormente, assim, muita divulgação. Hoje em dia a gente tem esse lance da música ser muito virtual, vinculada à imagem, né? Então, desde sempre, está vinculando material de imagem, material de vídeo, de qualidade, no seu dia a dia dentro do estúdio. É, desde que você entre dentro do estúdio, a partir do momento que você começa a trabalhar, você já tem que começar a trabalhar o seu público para receber aquele produto final. Então, você entrou dentro do estúdio, você já começa, você já tem que ter um fotógrafo, alguém para gravar os seus vídeos, para ter um material de qualidade para divulgar desde o início da pré-produção do seu trabalho até o material final. Porque assim você prepara o seu público no decorrer desse tempo de produção para receber aquele produto final. Você só não chega na internet e joga de uma vez o produto final, que às vezes o teu público mesmo não vai ter uma curiosidade tão grande quanto quando ele acompanha todo esse processo. Um dos pontos também é a gente sempre se atentar, né? A todos esses passos, mas sempre também pensando em questão de produção de áudio, produção de foto, produção de vídeo, tudo com qualidade também, né? E o processo é isso, o artista ele não precisa, ele não pode pensar em vender só a música em si, né? Mas sim o que o Alan falou aqui, tipo, você saber para onde vai sua música, até onde você quer que sua música chegue, né? E eu acho que, eu acredito que também, você tem que ter um planejamento, quando você inicia esse projeto, você já tem que desenhar ali, ou ter uma ideia do planejamento também, qual que é a identidade visual que você vai querer para ele, qual que é a identidade da capa do símbolo que você vai querer para ele, qual que é a distribuição que você vai fazer, se vai ser só realmente em plataformas digitais, como Spotify, Deezer, iTunes, ou se você também vai ter algo visual, né? Que daí a gente está falando de videoclipes, está falando de performances ao vivo, está falando de alguma coisa documental dentro do processo de gravação também, que a gente chama de making of, né? Então todos esses três eixos têm que andar juntos, né? É porque hoje a gente tem esse lance que o material musical, ele deixou de ser apenas musical, ele é um todo, o material é um... Um audiovisual. Ele é audiovisual, ele é completo, né? O pessoal vê muita coisa pelo YouTube, tem o lance das lives, que estão torto, a direito, comendo, solto, e é raro você ver hoje quem só ouve música, né? Pega a música, se sintoniza, coloca no Spotify somente, Eu costumo falar pra galera que, tipo, hoje a música, ela tendo o audiovisual dela, é muito... Você tem mais chances de alcançar o seu público-alvo, tendo esse material completo, tendo esse combo, do que você lançar a sua música, né? Porque, por exemplo, quantas pessoas que não vão fazer as coisas em casa e colocam uma playlist no YouTube, por exemplo, né? Então você ouve ali, de repente, uma performance ao vivo no YouTube, tem imagem rodando, mas você vê que, muitas das vezes, você tá fazendo atividade, alguma coisa assim, você tá só com a playlist rodando, né? Sim, e hoje em dia também, acontece muito aquela coisa da pessoa querer saber quem é o artista por trás da música. Então, às vezes, a pessoa ouviu a música, ah, tá no carro com alguém de carona, a pessoa colocou a música, ouviu. Você gerou uma curiosidade, você gostou do som que você ouviu. Te gera uma curiosidade. Aí você vai nas redes sociais, geralmente Instagram, Facebook, e vai procurar aquela banda que você ouviu a música. Se você entra na rede social dessa banda e só tem foto ruim, só tem material visual ruim, ou então pouco material visual, você entra, você não tem nenhum registro, você não tem uma fotografia, às vezes a banda não posta nada, não gera um material visual nas redes sociais, a pessoa, automaticamente, ela perde o interesse. Então, uma pessoa que seria um público-alvo, que ouviu o seu som, gostou da qualidade do seu som, ela vai chegar na sua rede social e ela vai ver que não tem um conteúdo de qualidade. Na verdade, ela perder o interesse é muito mais provável do que ela gerar mais interesse em conhecer mais música, mais material. E sempre lembrando de coerência material, por isso o autoconhecimento, né? Você, voltando lá no começo, você interligar esse material aqui, por exemplo, o teu conteúdo de vídeo, o teu conteúdo fotográfico, o seu conteúdo de letra, a sua logotipo, todo o seu material, a sua música, todo esse material converse. Pra que gere, né, um interesse maior, um engajamento maior nas pessoas que vão estar atrás da sua música. Por isso a importância de escolher bons profissionais pra estar por trás disso. Porque um fotógrafo, ele sabe exatamente o momento em que ele tem que captar aquela foto, o que fica interessante, o que não fica. Um videomaker, ele sabe exatamente qual ângulo vai ficar legal ali, o que é importante estar registrando, o que pode deixar só pra bastidores. um produtor musical pra estar pegando a essência daquilo que você quer, do conceito que você quer, e colocando isso dentro do seu trabalho. Então é muito importante, principalmente a escolha dos profissionais que vai estar trabalhando com você nesse processo. Sim. Bom, vamos lá. Aí, a gente passou da fase do autoconhecimento, entramos no estúdio, né. A primeira etapa dentro do estúdio de gravação é a pré-produção. A pré-produção é uma etapa que eu sempre falo pro pessoal que é a etapa mais importante do processo de gravação musical. Muitas bandas, elas pulam, muitos artistas, eles acham que não é necessário, que a música já tá pronta, né, que se chegar, gravar, aí a gente ajusta ali, tem um milagre que ajusta tudo que tá feito, e aí a gente solta. E não é assim que funciona, né. A gente entra em estúdio, traz, né, você vai entrar com um produtor de confiança que vai trabalhar com a banda, com o artista dentro desse material e ver possibilidades, ver se o tom tá bacana pro vocalista, vai tentar enxergar aí possibilidades de estruturas, né. Às vezes a música tem um refrão bacana, mas ele é pequeno. Às vezes a música, ela tem uma parte que é muito boa e ela tá sendo usada demais, ela acaba ficando cansativa, às vezes o tom, às vezes a velocidade da música não é coerente com o que a música quer passar. Então tudo isso é trabalhado na pré-produção. A gente prepara, começa a definir a sonoridade, né, das peças musicais pra transformar isso, às vezes, num single, ou num EP, ou num disco. E é uma parte muito importante porque é nessa parte que as músicas realmente começam a tomar forma de músicas. E é muito importante ter também, gente, tanto na parte de fotografia quanto na parte de vídeo nessa etapa, porque é uma etapa onde as coisas mudam. É uma coisa assim, que dali um ano que você tá tocando uma música que a gente ajustou na pré-produção, você não lembra mais como ela era antes de ser pré-produzida. Você já não lembra. Fala, nossa, mas é verdade, aqui a gente fazia assim, você não consegue fazer mais porque desvincula. Essa é uma etapa extremamente importante dentro do estúdio. Então eu julgo que é uma parte, assim, deve ser documentada ao extremo. Faz muito sentido documentar, né, porque ali você tá moldando todo o trabalho, você tá criando, fazendo o trabalho na cena, né, e de repente dali você pode sair também junto ali, de repente, com a capa do álbum, a capa do símbolo. Você sabe, você pode ali ter um estralo de entender qual vai ser o símbolo do trabalho e já começar a desenhar um videoclipe dele ou alguma coisa relacionada a vídeo com o projeto também, né. Então, e muitos artistas não fazem isso, né. Como você disse, a galera costuma apular essa parte de pré-produção, que é a parte mais importante antes, tipo, do lançamento, antes de fazer uma capa, antes de fazer qualquer coisa, cara. Porque às vezes, até na pré-produção mesmo, você já entende o que vai ser a identidade visual do disco, né. ali você vai definir o conceito todo do que vai acontecer. então, tipo assim, a gente fazia meio que por conta, mas isso são passos que os artistas, né, eles passam, a gente passa por tudo isso, né. O ideal é que se passe por isso. Exato. E aí até chegar o momento da gente entender que você compõe sua música, você compõe seu arranjo da música, você não está pronto para lançar ela, você não está pronto para colocar ela na rua. Vai para o estúdio, procura o estúdio, vai fazer gravações, vai fazer ensaios gravados, que ajuda muito para você entender realmente o conceito e entender se tecnicamente está tudo certo, né, para você fazer o lançamento. Eu costumo criar um paralelo assim, ó, que o músico, ele compõe um pedaço. Geralmente ele está super inspirado naquele primeiro riff, naquele refrão. E é sensacional. Aí você tem um refrão da hora, mas você não tem uma música. Aí você começa a atrelar, você vai tentando emendar uma coisa aqui, fazer isso aqui, e a qualidade do material vai cair, você precisa ter uma música. então geralmente o ponto de partida ele tem uma qualidade muito boa e às vezes o pessoal tem uma pressa muito grande para concluir e ter um número musical. Então o cara tem. Aí, beleza, ele passou para todo mundo do grupo, todo mundo toca aquilo a exaustão, várias vezes, e perde a capacidade de julgar se aquilo está legal. O cara já tocou duas mil vezes a música no ensaio. E já teve apego, né? Não, ele teve apego emocional. Já se apega naquele ali. Apego emocional é o meu filho, meu filho, não vai mexer. E às vezes uma pessoa de fora com o ouvido fresco ele consegue, no caso o produtor, trabalhar essas estruturas, trabalhar essa musicalidade que às vezes está faltando, não por falta de capacidade, mas por essa complexidade em criar. Imagina para você ver bandas que trabalham com prazo. Imagina, o cara às vezes tem que fazer um disco dentro de dez meses. Não é simplesmente, o cara não vai acordar hoje e vai falar assim, ah, estou inspirado, vou compor doze músicas. não é assim que funciona. Então você vai trazendo aquela bagagem e quando você entrega isso na mão do produtor a gente vai transformar isso num produto. Um produto final. A gente começa lá atrás já mirando lá na frente o que a gente vai conseguir fazer. Isso pra gente que é artista, cara, quando você vê o resultado final, se você trabalhou com todos esses processos de pré-produção, a produção, a criação da capa, do single, do álbum, que daí tem esse outro processo também, que daí você começa a correr atrás de referências também, sobre fotografia, sobre álbum, e aí você leva até um fotógrafo perguntando, tipo assim, cara, quero essa luz pra essa capa. E tudo isso você vai começar a desenhar já na pré-produção. tem muito lance, esse lance artístico, muitos dos discos clássicos que eram lançados eram fotos. Não era... Porque depois criou esse hábito de você fazer capa desenhada em alguns estilos, mas no geral se usava fotos. Você pega vários discos de várias bandas e tem a foto da banda na cara. É, até dentro dos encartes mesmo, as fotos geralmente que tem muitos encartes são fotos desse processo todo, bandas dentro do estúdio, em pré-produção, em pós-produção, em execução da gravação e a galera registra tudo isso pra usar encartes. Hoje em dia é pouco o material impresso que se faz, né? Por conta de não ter mais a vendagem de CD físico. Existe essa palavra? Vendagem? Escrevam aí nos comentários se existe ou não. Enfim, mas a gente transfere isso hoje pras redes sociais, né? Esse processo, esse registro que antigamente se colocava dentro dos encartes, a gente hoje distribui isso nas redes sociais. Quem nunca teve um tourbook, né? Você ia na banca tinha o tourbook da banda. Você comprava o tourbook, você ia abrir e ia ter, por exemplo, fotos dos processos de gravação, as fotos. É, 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 é. 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 É, 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 é. É, 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 é. Qual que é o lance? Hoje em dia o teu tourbook são as suas redes sociais. É, você abre o Instagram da banda, você abre o Instagram da banda, você abre o YouTube da banda e entender quem são os artistas, né? Sim, material sempre girando e sempre te fazendo, te deixando curioso para a ponta, para o final do processo. Nessa mesma conversão a gente vem para os DVDs, né? Que hoje você não compra mais o DVD físico, né? Não, é, é. Você vai lá, a banda gravou um DVD, gravou algum acústico, você vai no canal da banda para poder ver o DVD, né? Sim. Então, tipo, tudo hoje mudou, tudo se converteu. Mas eu acredito que o formato de trabalho nas etapas, né? Que é esse momento quando você entra no estúdio agora, o que eu vou fazer? Eu acho que ainda continua. Tem que ser esses processos, eles não falham. Se converteu muito para o digital, mas eu acho que a gente pode falar que se converteu para o digital é a forma de distribuir, né? Sim. E a forma, e tipo assim, a gente pode até falar que ficou mais fácil, né? Trabalhar. Lógico que se destaca as bandas que tu faz o trabalho bem feito, com qualidade, né? Quanto maior a qualidade, mais fácil. Sim. E mais público você chega. É porque a gente passou uma época, assim, que durante um período para fazer um disco, né? Durante meados da década de 60, 70, 80, o produtor, ele era o cara do segredo mágico. Ninguém sabia o que ele estava fazendo. Os caras não entravam na sala tal. Ah, o gravador era só de acesso do produtor diretor de mixagem. Então, com esse lance da internet que juntou todo mundo, né? O conhecimento, ele ficou mais acessível. E equipamentos mais baratos começaram a chegar na mão da gente. Então, por exemplo, assim, os consoles de gravação, essas mesas de som, tem mesas de milhões de dólares. Você vai comprar uma mesa de som desses estúdios, assim, por exemplo, tem mesa de 3, 4 milhões de dólares. É uma fortuna. E hoje em dia, a música se condensou na forma que você consegue trabalhar com equipamentos mais acessíveis. Porém, isso não quer dizer que eu tenho equipamento barato, eu não sei mexer nele, de um produtor, entendeu? Não é assim que funciona. Você tem que ter, não é só a operação do equipamento, não é só a operação dos microfones, o material humano, o material musical que faz todo o rolê. Não adianta você ter um microfone de 5 barão se você não souber posicionar ele dentro da tua sala e não souber identificar que o cara tem a voz dando as raladas, você tem que virar ele para o outro ângulo, senão você prejudica a voz dele. São coisas, assim, que é do nosso processo humano. O conhecimento hoje para os artistas é muito interessante quando a gente fala dessa área digital nossa, porque, tipo, o artista que ele está entrando na pré-produção. É muito legal, eu tenho certeza que você já passou por isso e eu acho que é muito legal quando o artista entende pelo menos um pouco, tecnicamente falando, né? Sim. Porque quando você expõe para ele o que pode ficar bom, o que não está tão legal, ele entende e absorve isso. E quando você vai lançar, vai finalizar ali o material, você vê o resultado totalmente diferente, né? Eu acho que isso para áudio, quando o artista chega também para fotografar, né? Querer fazer uma foto de divulgação, querer fazer uma foto de cabo, ele já entende o que ele quer e é muito mais fácil. Mesma coisa no vídeo, quando um artista chega para mim e fala que quer gravar, cara, eu quero gravar uma parada ao vivo com luz assim, com um tipo de câmera assim. Cara, eu acho sensacional. Porque facilita demais, eu já entendo muito mais a cabeça do artista, né? Então, eu acho que... Já consegue entender o que ele quer, o que ele espera quando você finalizar. Ele já veio com 50% pronto, né? A gente só executa tecnicamente falando ali e isso é muito bom, cara. É a probabilidade de você agradar a ele é maior. É maior. Porque assim, é muito complicado quando você vai trabalhar com alguma pessoa que ela fica, por exemplo, que ela está totalmente à mercê. Mas isso acontece. Sim, eu coloquei isso aqui como dica, né? Para a galera estudar. Estudar, é lógico. Até a gente surgindo para o estúdio. A gente falou aqui sobre pré-produção. Tenta entender como funciona uma pré-produção, sabe? E isso você acha, por exemplo, antigamente a gente imaginava... Como funcionava, exato. A gente imaginava como funcionava olhando os encarts dos discos. Os caras lá gravando como será que é essa pré-produção. Olhando o microfone em cima do pato. Pra quê? Hoje você entra no YouTube e digita um making-off de pré-produção de qualquer artista grande aí e tem esse registro. Então é mais fácil você entender o porquê da pré-produção. E entra exatamente isso que a gente está falando. A importância de registrar tudo isso. Além de ficar como material para a sua banda, as próximas pessoas que vêm depois que vão lá testizar nossa, pré-produção do disco tal. Tem o registro daquilo. Então, que artista hoje... Eu não sou musicista, mas como fã, né? Quantas bandas eu já pesquisei lá a produção de álbum tal. E você vê todo esse registro. Você vê... Igual a gente estava comentando antes de iniciar essa roda de conversa aqui sobre algumas bandas que estão trabalhando atualmente, que estão em estúdio gravando. Tem uma banda que... Uma banda de metal brasileira, a Crypta Def, que eles estão em estúdio gravando e as meninas estão registrando tudo. Então, assim, o processo de gravação de bateria, elas filmaram desde a montagem da bateria até o processo de gravação, até a desmontagem do equipamento. Então, você acompanha tudo isso e te gera uma vontade de falar cara, eu quero muito escutar esse som quando elas lançarem esse som porque eu estou acompanhando de perto toda a produção que está acontecendo. Então, é muito importante que você participe, que você já chegue com uma ideia do que você quer e que você deixe os profissionais que são especializados nisso, trabalharem para chegar naquilo que você quer. Porque muitas vezes as pessoas chegam com uma ideia mas elas não sabem como chegar naquele resultado. Essa é a importância da escolha dos profissionais que vão trabalhar com você. Exato. Aí, beleza. Falamos um pouco sobre pré-produção. Aí, ok. Passou a pré-produção. Temos lá um catálogo aí com 10, 12, 15 músicas que já foram escolhidas e aí, bora gravar essas músicas. Importante pra caramba. Assim, ó, cada músico tem a noção de que a gente vai buscar uma sonoridade. Então, às vezes o cara fala assim, ah, cara, mas eu quero que minha banda soube lá com o Bumbo do Metallica, a caixa do disco do Megadeth e as guitarras do Iron Maiden vem com o vocal do Nazaré. Você fala assim, poxa, o Marião, o que é isso? Então, na verdade, assim, passada a pré-produção, a gente começa a entender a identidade sonora da banda. E aí, a gente vai trabalhar pra essa sonoridade. Por exemplo, assim, igual eu gosto de trabalhar com som de bateria real, orgânico. Então, eu capto a bateria de forma que ela respire num todo. Se você mexer a peça de lugar, o som da bateria toda muda. E isso é importante porque a gente cria um conceito sonoro de bateria. Vai ter o nosso processo de coisa, ah, vamos realçar o boom, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro, vamos trigar aqui, vamos trigar aqui. Mas é um conceito sonoro. Então, o disco vai ter esse conceito sonoro de bateria. Guitarras não é uma coisa, poxa, cara, mas eu toco em si, né? Toco dois tons e meio abaixo, mas eu estou usando 0,10. Aí, não está dando pressão. Eu falo, cara, não dá pressão. Você tem que ter o calibre correto de cordas. Entendeu? Se você bate pesado, tem que ter o ajuste. Por isso a importância dos instrumentos são serem escolhidos a dedo, os que você vai usar para gravar, por conta de captação, por conta de regulagem e ajuste. Os instrumentos têm que estar ajustados para isso. O cara está com a corda coladinha, começa a bater forte, parece um berimbau, começa a pegar no traste e dar estralado. Ah, o cara está com o som de baixo, mas a corda é novinha, faz dois anos que pôs. E, e, aí, ah, queria um timbro estralado. Mano, não vai dar estralado, porque as cordas estão aí faz dois anos, tem uma corda nova. Então, são detalhes que a gente constrói na fase, na fase de execução, né, que é depois da pré-produção. Mesma coisa, importantíssimo estar documentando, sempre que nessa fase, o que está sendo feito vai para o disco. Então, se você gravou a batera, vai para o disco. Se você está gravando os baixos, eles vão para o disco. Então, aquilo, isso eu acho, assim, é uma ótima fonte de coisa para videoclipes, videoclipes, making of, eu já tive situações que eu fui fazer making of dentro do estúdio, né, e aí depois a banda não deu continuidade em querer fazer videoclipes, querer gravar alguma coisa ao vivo, só que o material que tinha do estúdio, captado em tempo real e tudo que estava acontecendo, não dava para montar um clipe. Legal. Mas era um clipe gravado dentro do estúdio, eles ali em tempo real, então a gente fez toda uma montagem, né, deles gravando ali e tal, e virou um clipe, virou um conteúdo para compartilhar, tem um público que gosta disso, sim, tem um público, eu por exemplo, particularmente, eu sou um cara que tipo assim, antes de eu assistir um DVD, eu procuro making of primeiro dele, eu mudo assim a ordem das coisas, né, normalmente a galera assiste alguma coisa, assiste um clipe, um DVD, uma coisa assim, vai lá e assiste o making of, eu assisto primeiro, então tipo assim, esse tipo de material ele é muito interessante e tem um público que gosta desse tipo de material, você vai atingir um público com isso também. Poxa, quem de nós nunca, por exemplo, eu sou louco naqueles classic álbums que você vê a produção dos discos, produção do Black Album, produção do The Number of the Beach, produção do Dark Side of the Moon, você fala assim, cara, que doideira, os caras ficavam todo mundo na mesa de som, que era muito canal, aí dava tal horário, um, fazer assim, outro assim, porque senão os caras não conseguiam fazer os trampos, é muito louco, e documentar sempre, porque é igual, é o que eu disse antes, essa é a etapa onde o que você está fazendo vai para o disco, então, a chance de você salvar muito material dessa etapa é importante, e nessa fase também, que as coisas vão ficando mais próximas de uma conclusão, porque aí as coisas começam a ter, que tomam a forma, então, por exemplo, o meu processo, eu costumo criar ordens onde a gente trabalha, por exemplo, assim, eu gravo batera, a gente faz as guias, os cliques, claro, mas isso tudo na pré-produção, eu gravo batera, edito as bateras, ajusto que tem que editar, vamos gravar a guitarra, vamos gravar baixo, gravo as cordas, as bases, no meu esquema, depois a gente vai, coloca voz, coloca leeks de guitarra, coloca teclado, coloca solos, certo, coloca violão, essas coisas por último, mas é sempre criar essa estrutura de batera, depois baixo guitarra, e depois voz, as outras camadas, que eu acho importante criar isso, porque a música são instrumentos que constroem a cozinha, que constroem a densidade do material, então eu costumo seguir muito essa ordem, então as vezes o pessoal fala assim, mas tem importância se a gente gravar a guitarra, o baixo, e pôr a bateria depois, eu falo, cara, uma música, às vezes você é obrigado a fazer, tem banda que trabalha com agenda, tem banda que o batera mora em outro lugar, não pode vir, não consegue gravar, mas para fazer um disco não é o ideal, o ideal é que você comece da parte da cozinha, da batera, a parte rítmica primeiro, porque ela está no firme, tem muito músico, que por exemplo, muito guitarra, muito baixista, às vezes não gosta de tocar com o metrônomo, só que se a batera está no metrônomo, o cara toca em cima da batera, então fica tudo no esquema, uma última dica desse período de gravação, é a gente perder um tempo para construir esses timbres, para chegar mesmo na sonoridade que a gente quer, o vocalista, ver o lance de sotaque, a gente vai testar todos os ritmos, ver se está tudo certinho, conhecer a sala que você está gravando, é muito importante, porque não existe um manual que te diga assim, aqui é bom, ali é ruim, não, você vai ter que testar a tua sala, você vai ter que andar, você vai ter que ouvir, de acordo com o vocalista, posicionar, bater a mesma coisa, e essas são dicas assim, que a galera chega, toca e às vezes pula, isso não é legal, alguma coisinha de foto nesse período? Não é mal, a mesma coisa, né? Feito isso, galera, a gente tem esse, depois que a gente terminou todo esse processo, aí, quando estão todas as trilhas gravadas, já está tudo editado, tudo pente fino, guitarras reamplificadas, samples gerados, a gente vai para o processo da pós-produção, que é onde você vai mixar e masterizar o seu material, mixar nada mais é do que misturar, você vai pegar um canal, deixar ele mais alto aqui, de repente ele abaixa, a voz vai ficar assim, nessa música, assado na outra, e essas misturas, elas são importantes, porque elas também não seguem muitos padrões, mas temos algumas regras, né? E varia de estilo para estilo, de produtor para produtor, não vou adentrar muito aqui, nessa etapa, mas a gente também tem a masterização, que é onde a gente vai depois criar aquela nivelação de todo o material, vai fazer os ajustes finais para deixar uma música mercadologicamente interessante, vamos dizer assim, você vai colocar tua música no Spotify, o cara vai ouvir uma música da banda X, e quando entrar a sua música, ela não vai descer o volume, o cara vai ter que aumentar o volume no som, aí entra a próxima, aí ele tem que abaixar, a masterização, ela vai criar esses níveis, também a característica tonal da tua música, ser mais aguda, mais grave, além de algumas outras coisas, mas é importante ter essa noção de conhecimento, porque muitas pessoas entram em estúdio, imaginando que o processo de um álbum, até mesmo de um single, ele é rápido, tipo assim, a gente faz agora, e eu levo embora, ou então, cara, não, eu faço uma música com três horas, porque ela tem quatro minutos, cara, não, não é muito bem assim, então, processos, onde um desencadeia o outro, e se você deixa o de trás sem fazer, lá na frente você não consegue concluir, né, é, mas beleza, aí entramos no estúdio, fizemos a pré, a execução, a pós produção, você tem lá, tem o material bonitão, soando lindo, você põe no carro, tá da hora, você ouve no celular, tá fera, você ouve na caixinha de computador, tá da hora, naquelas lâmpadas coloridas que tem bluetooth, você ouve, tá fera por bosta, os monitores do estúdio, mas, e aí, você tem um CD, você tem um single, legal pra caramba, o que vamos fazer agora com esse material? Vamos fazer sessões fotográficas pra divulgar, tirar uma foto bacana pra poder botar na capa, fazer um videoclipe, fazer uma live session com disco, o que a gente vai fazer agora? Primeiro passo, acho que é a foto, né? É, como a gente já falou, a fotografia, ela vem desde esse, desde o começo do processo, né, e quando você termina esse disco, quando o artista já tá com esse disco em mãos, ele já tem todo aquele conceito artístico do começo, ele tá consolidado ali. Então, qual que é a importância de fazer uma foto de qualidade, registrando todo esse conceito artístico? O porquê é tão importante um fotógrafo profissional para poder registrar isso? Quando a banda cria um conceito, ela tem que seguir esse conceito do começo ao fim, para ficar conduzente com as músicas, para ficar conduzente com a identidade visual dela. Então, a gente pega uma banda aí onde as letras são engraçadas, onde a banda tem um conceito mais, nada muito sério, nada muito formal. Então, o fotógrafo, ele vai entender esse processo, ele vai entender desde o começo, né, essa identidade visual da banda. E a gente vai fazer esse ensaio fotográfico para divulgar essa música, para divulgar esse trabalho, com esse conceito da banda já formado. Então, a gente vai fazer uma foto mais descontraída, uma foto, a nossa banda, as letras falam sobre bebida. a gente vai fazer uma foto numa paisagem de pôr do sol, todo mundo com uma roupa social. Não. Se a banda tem um conceito de falar sobre bebida, a gente vai fazer uma foto no bar, a gente vai fazer uma foto mais descontraída. Se a banda já tem um conceito mais, uma música mais, que fala mais de, mais romântica, um tema assim, a gente vai procurar uma coisa que condiz com a banda, um cenário que condiz com a banda, uma iluminação que condiz com a música, que condiz com o disco. Então, é muito importante nesse processo uma pessoa que já acompanhou e que já vem acompanhando a história da banda, o conceito que a banda está definindo, para poder captar essa imagem, registrar isso e colocar como divulgação nas capas dos álbuns, para colocar no Spotify, né, e divulgar isso nas redes sociais. E fazendo esse conceito, colocando essa imagem, aí a gente vai para o videoclipe. Aí a gente vem para o vídeo, né? Normalmente as bandas, quando elas terminam um disco, eu vou colocar isso aqui como uma dica, todo mundo quer fazer videoclipe, né? E às vezes a banda está no processo ainda de mixagem, já quer conversar com o diretor de vídeo sobre um videoclipe, de música tal, tipo assim, uma parte importante também é você entender qual música que realmente cabe no videoclipe, né? É você entender se o seu single, ele é um single para videoclipe ou ele é um single para chamar atenção para o resto do álbum que vai ter videoclipe, que vai ter algum material de vídeo, né? Hoje os videoclipes, você tem N diretores de fotografia, N diretores de clipe, com essa popularização da internet, com essa baixa de valores de equipamentos, que hoje você tem acesso a aprender a produzir música, a produzir vídeo, a editar vídeo, né? Você compra um curso aí e faz, tem que estudar direitinho, mas você compra um curso aí e faz um curso de edição de vídeo e você consegue rodar um videoclipe de uma banda, de um artista só. O que eu costumo a conversar muito com os artistas que me procuram é perguntar se eles têm coisas assim de três a seis músicas ou sete músicas e eu sempre tento fechar com os artistas alguma coisa relacionada a live sessions, né? Por quê? A live sessions é uma produção que você monta a estrutura dela para gravar em um ou dois dias, só que você tira seis ou sete trabalhos dali. Sim. Então compensa muito mais do que você fazer um videoclipe hoje. Obviamente que o videoclipe ele tem que ter, a banda é legal, a banda se correr atrás de um videoclipe e fazer um videoclipe, né? Então, um exemplo, você lançou lá um... Você está com algo pronto lá do estúdio com doze faixas. Conversa com o seu produtor, vê as seis melhores faixas e grava uma live e as outras seis você pode fazer um videoclipe, sabe? Alimenta esse seu canal, alimenta o seu público com conteúdo, né? Isso. Porque uma coisa que eu acho que é um erro dos artistas é de repente você ter um disco ou um EP com cinco faixas, você ter um disco com dez ou doze faixas é você ir lá e investir em um videoclipe só. Sabe? Eu acho que isso ele não dá engajamento, ele não leva a banda onde realmente precisa, né? Porque a gente está falando aqui que hoje o artista precisa do áudio visual para poder trabalhar. Então você ter só o disco não é mais como antigamente que você sai vendendo. Antigamente você ter só o disco já era possivelmente ali 30% de acerto de estouro na carreira, né? Se você vendesse bem. Hoje não. Hoje é você ter o material. Eu acompanho muitas bandas de hardcore no cenário nacional e vejo que todas elas assim que lança o disco tem alguma coisa, alguma performance ao vivo dentro de algum estúdio, algum programa ou alguma live session gravada com esse trabalho do disco. Então, tipo... E tudo isso conversando com, por exemplo, a fotografia, né? Tipo... Meu, você fez a capa do disco. Você vai para o set de gravação independente de seja a clipe, independente de seja uma live session, conversa com o seu diretor. O que eu acho legal é você colocar o seu diretor de vídeo, o seu diretor de fotografia para conversar com o produtor do disco, cara. Muitas bandas falham nisso e isso é interessante porque o cara ele estava ali na pré-produção, ele estava na execução, ele conheceu melhor cada integrante, sabe? Então, tipo assim, ele tem um outro olhar para a banda que talvez a banda não consiga transferir e passar para o diretor de fotografia ou para o diretor de vídeo. Eu acho que isso é interessante para caramba. Então, tipo assim, é... A banda tem sim que fazer o videoclipe, tem que sim fazer uma... Ela tocou no assunto aqui agora há pouco que eu acho que é muito interessante. Hoje, as capas, né? Elas são muito aleatórias, são muito variadas, é muito desenho, é muita arte. O Photoshop está aí para todo mundo usar, fazer várias coisas. Só que, cara, muitas das vezes quando você está lançando um primeiro material, você é uma banda nova, o pessoal tem que saber quem é você, tem que ver sua cara, sabe? Tem muito artista também que vem atrás para fazer clipe de roteiro. Ah, eu quero contar uma historinha, tá? Conte uma historinha, mas tenha a banda. Tenha o baterista, tenha o baixista, o guitarrista, o vocal, mostre o rosto da banda. Porque daí, quando você lançar um outro trampo, com a mesma identidade visual e já bate o olho e vê o rosto da banda, eles já vão saber quem que é. Pô, é aquele som da hora que os caras lançaram o mês passado, estou lançando um outro esse mês. Cara, vou correr para ver, vou me inscrever no canal, vou começar a seguir no Spotify, sabe? Então, tipo assim, manter essa relação entre o que vem do estúdio, o que vem para a foto e o que vem para o vídeo. A gente fala que o vídeo é o último estágio, né? Tem algumas bandas que às vezes pecam que é fazer isso no meio do processo. Mas o vídeo é para você realmente lançar o material para o mundo, assim mesmo, né? Então, você seguindo todos esses processos tem grandes chances de um sucesso aí, né? Ah, não é muito longe. O Black Album teve cinco clipes de doze faixas. É isso. Só que era o disco praticamente inteiro, então ele é. Resolveu, né? Com a qualidade, assim, com vários VHS na época. E fora isso, o Black Album ele tem um documentário que é a série de estúdio. Sobre a produção. É, sobre a produção. A year and a half da Life of Metal. Eu venho nessa transição, né? Do físico para o digital. Acho que nós três acompanhamos essa transição. E uma coisa, eu acompanhava muito ali a cena do rap dos Estados Unidos, né? O hip-hop dos gringos ali. E eu sempre via, sempre... Cara, eu falo, eu cito nomes, assim. Jay-Z, Kanye West, Fire Williams, tipo, todos eles, se você pega alguma coisa de material que eles estão fazendo no estúdio, você acha vídeo deles fazendo no estúdio, né? Por isso que você citou do Black Album, tipo, eles produzindo. Isso, cara, sempre funcionou para dar engajamento para o artista, sabe? Tem um clipe com imagem, tem gente de clipe, tem o clipe com roteiro. Aí tem o clipe com a banda. Aí tem o clipe com imagem de estúdio. Aí tem o clipe com imagem de turnê. É isso, cara. Você tem N possibilidades. Eu acho que, tipo, assim... A Pitty é uma artista brasileira que lança muito videoclipe de cena de estúdio. Sim, sim. Muito, muito. Eu não sei se é o DVD todo, mas eu sei que ela tem um DVD que, assim, a maioria é tudo cena de estúdio. Inclusive, a Pitty lançou os últimos clipes que ela lançou sensacionais, né? Tipo, ela é uma artista que vem nessa linha que ela traz os clipes, mas ela traz o ao vivo e traz o estúdio também, né? Sim, sim. É um material que ela trabalha realmente as filmadas. O fotógrafo dela, ele fotografa desde o processo de gravação até as turnês dela. Então, traz esse conceito audiovisual todo do começo ao fim. É uma pessoa que está familiarizada. Aquele cara que ele sabe o lugar certo, ele sabe o horário. Por exemplo, você vai estar na live session. Você está na live session. E quando todo mundo conhece o material, todo mundo trabalha melhor. É uma coisa natural, né? É uma coisa natural que todos conhecem. É muito mais fácil de trabalhar do que quando você pega um susto. Aí, você tem que trabalhar com aquilo que você tem na hora. Para todo mundo. Para o técnico também, né? O cara, na hora, ele liga o efeito, ela fica muito mais alta. Ele clipa aqui, você tem que ajustar ali. E são todas as coisas que dificultam o processo. Então, quando você conhece o material, você tem um produtor, fotógrafo, o técnico, o diretor de vídeo, o próprio cara da mixagem. Todo mundo trabalhando em time, você consegue trazer um material melhor, mais fácil. Mais acessível. Quando você cria essa intimidade, né? Para fazer... Para esse momento do lançamento do vídeo, eu deixo uma dica também. Que, tipo, você não precisa... Eu costumo falar que isso é algo quebra-regra do rolê de lançamento, né? Você não precisa também... E isso que o Kala falou é muito importante, cara. Você está sempre com a equipe alinhada. Está todo mundo dialogando, todo mundo conversando, entendendo o que é a banda, entendendo o que é os integrantes da banda, entendendo o que é o conceito da banda. Mas, por exemplo, uma coisa que funciona, que eu já vi funcionar com muitos artistas também, é de repente... Isso eu estou falando da parte de vídeo. É de repente você variar. Então, se é uma banda que o seu disco ficou pronto com 12 faixas... Cara, vamos fazer 12 videoclipes, tá? Faça 12 videoclipes. Se esse é o planejamento que a banda acredita que vai dar certo. mas faça dois clipes com um diretor... Dois com outro... Dois com outro diretor... Dois com outro... Porque aí você vai ver olhares diferentes, você vai ver fotografia diferente, você vai ver luz diferente, narrativas diferentes. Isso também pode servir como estratégia, sabe? Tipo, e aí você vai ter ali uma banda que nunca é a mesma coisa. Tem bandas que tem que ser a mesma coisa sempre que você não funciona. Você espera isso deles, né? Não tem como, cara. Tem que ser a mesma coisa, só que coisas novas, né? Mas tem bandas também que quando você pega ali uma variação, cara... Tipo, cara, é sensacional. Tem uma banda de São Paulo que eu acompanho chama Black Days. Então, tipo, você pega a Black Days desde o começo e pega eles agora na última live session que eles lançaram. Cara, variou tudo, sabe? Fez um mix, um negócio assim, que tipo, você entende que os caras tem quatro processos, assim, sabe? Quando veio, quando estourou, quando continuou ali, tipo, vamos reinventar e aqui reinventamos de novo. E isso para os fãs também é interessante, é da hora. É importante. Você não vai vender mesmo disco para o cara 20 vezes, né? Exato. Isso também é uma dica que eu deixo para quem pretende fazer videoclipes, nunca vá atrás do mesmo... Se a intenção sua é isso, provocar isso, sabe? Provocar mudança, curiosidade, procura outros diretores também de vídeo, outros diretores de fotografia também para pensar esses olhares. Sobre o mesmo conceito, mas olhares diferentes. Exato, funciona. E lembrando, né, gente, tudo isso que a gente está falando de hoje, nada serve se você não lançar o seu material corretamente nas redes sociais, que é o grande lance hoje, é o mercado fonográfico, ele acontece dentro das redes sociais, certo? O número de streaming de aplicativos como Spotify, Deezer, YouTube, tem vários aplicativos, né, utilizar as redes sociais, né, o Instagram, o Instagram, 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 Facebook, tem... é muito importante você conseguir ter engajamento para que sua música chegue para o maior número de pessoas interessadas nesse tipo de música possível, porque não adianta zero você ter 50 mil views no teu vídeo se o público é um público zero a ver. Se você lançar o próximo, não vai ter 50 mil porque a galera não deu moral para o teu clipe porque eles não são o seu público, né? Então, fala um pouquinho para a gente disso, gente. É, acompanhar, né, todo esse conceito desde o começo para você criar o seu público e para que o seu público te dê o engajamento. Então, às vezes, as pessoas se iludem um pouco com o número de curtida, com o número de visualizações e às vezes tem muita visualização, tem muita curtida, mas não tem o engajamento. E aí, a sua música, o seu som, o seu videoclipe, as suas fotos, elas não chegam em quem elas deveriam chegar. Então, é muito importante que você construa o seu público em todo esse decorrer para que você consiga o engajamento quando você lançar e colocar sempre pessoas que entendam desse mercado musical porque é muito diferente o lançamento que você faz de um produto alimentício do produto da música. E muitas vezes as pessoas misturam, acham que o marketing ele é todo de uma mesma forma e às vezes tem gente que investe dinheiro, coloca dinheiro em publicações patrocinadas, em postos patrocinados dentro das redes sociais e mesmo assim a música não tem o engajamento, o seu som, o seu disco, ele não tem o engajamento necessário porque o público está errado, porque o local onde você está colocando a sua música, o seu anúncio, o lugar onde você está buscando está errado. O horário que você está soltando está errado. Isso é muito importante para que tenha um real engajamento, que as pessoas que realmente estão lá comentando e curtindo são pessoas que realmente estão interessadas no seu trabalho. Isso é de extrema importância para que você consiga obter um resultado, porque tudo isso que você vem fazendo desde o começo registrando foto, fazendo os vídeos, executando material de qualidade, porque não adianta nada você fazer um super registro de tudo isso e chegar no produto final sem entregar um produto ruim para o seu cliente, para o seu fã. Então, você vem embrulhando isso no decorrer do processo. Você vem amarrando o seu público com as fotos, com o vídeo, gerando uma curiosidade, entrega uma música de qualidade e entrega com o engajamento certo para o público certo. Então, isso é a chance de você ter a sua música sendo ouvida, sendo conhecida por gente que realmente quer ouvir o seu trabalho. E quando você lançar um trabalho novo, a chance desse próprio público engajar o seu trabalho sem você ter que fazer todo esse processo desde o começo de novo é muito, muito maior. Então, você já vai ter uma base grande de público que já vai engajar o seu material e vai alcançar o público novo. Quem nunca ouviu, né? Oh, cara, eu nem patrocino mais não, porque da outra vez eu patrocinei com 30 reais e não adiantou nada. Você patrocinou certo? Não, eu patrocinei. Assim, você vai ver a pessoa que não soube patrocinar, fala que não funciona, não soube fazer o processo. Então, é importante ter também um profissional que entenda isso, que entenda o conceito. Esse cara tem que também entender o conceito da sua banda para poder conhecer o seu tipo de público e construir um público. Não construir um público, mas ele vai construir um engajamento. Que aí, suas publicações vão sempre ter um engajamento maior do que as anteriores em decorrência disso. Certo? Isso aí. Pessoal, espero ter ajudado e ter dado umas dicas legais para vocês. A gente vai encerrando por aqui. Temos aí, primeiramente foi esse workshop, essa roda de conversa só pode ser realizado graças à Lei Aldir Blanc, à Secretaria Municipal de Cultura aqui de Poços de Caldas, à Prefeitura. Então, agradecemos muito a possibilidade. lembrando aqui que todo o procedimento, a gente tomou todas as medidas de higiene em precaução com relação à Covid. Fique em casa, use máscara e estamos juntos. Viu? Algum agradecimento aí que vocês querem fazer? Eu queria agradecer a vocês. Sempre. Agradecer a todo mundo que acompanha o nosso trabalho também. O ano de 2020 foi um ano que a gente fez muita coisa para artistas lançar em rede também, porque foi um ano que foi necessário trabalhar dessa forma, ainda trabalhamos dessa forma e espero que essas dicas aqui, tanto quanto áudio, vídeo e fotografia tenha deixado algum ensinamento para vocês. É isso. Eu também quero agradecer a nossa equipe aqui, que está muito legal. Agradecer vocês que estão assistindo e agradecer ao Leco Soares, que compartilhou um pouco dos seus conhecimentos aqui com a gente e que está sempre junto com a gente nessa empreitada aí na música. Então, pessoal, mais uma vez, obrigado, tamo junto, Estúdio Rock, valeu, é nóis! Tchau!